Olha só do que um ataque de coxonilha de raiz é capaz de fazer com uma muda de rosa do deserto. Eu notei que essa muda estava meio mole e quando fui olhar estava branco de tanta coxonilha. Eu acho que se eu não tivesse percebido, provavelmente aqui ia desenvolver um tipo de podridão nessa planta. Olha só um pouco mais de perto, dá pra ver que tem como se fosse uns furos. Então provavelmente essa planta aí ia apodrecer. E como eu tinha outras mudas, eu decidi também verificar se essas outras mudas estavam sofrendo algum ataque. E as mudas são essas, e eu vou tirar um a um pra ver, pra ver também como que tá o caudex dessas mudas e depois fazer o replanto.